Fala pessoal do canal, tudo bom? André Anara trazendo pra vocês hoje essa maravilha. Ele é um sensor de presença para iluminação com soquete E27. O que é o soquete E27? Pra quem não sabe, é aquele soquete de casa. E esse sensor me chamou muita atenção. Vamos mostrar porquê. Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem. Olha que legal. Primeiramente, eu acho que ele é fabricado. Ele é fabricado na China, porém, ele já vem com todas, ó. Manualzinho de instrução. Manualzinho de instrução todinho em português. Voltagem, ele é bivolt, automático, certo? É a potência máxima de 60 watts, 60 velas. Você prende a lâmpada nele e ele no soquete que tá no teto. E aí a sua lâmpada automaticamente, você traz uma lâmpada com presença. E o melhor, com presença dupla. Por quê? Nesse soquete aqui, ó, ele possui as duas opções. Ó, repara aqui. Se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó. Luz e... Aqui ele vai estar como timing. Então aqui eu vou colocar o quê? Aqui eu vou programar a luminosidade a partir de que... É... Quanto escuro está? Então aqui ele tá... Nesse finalzinho aqui, ele vai estar quase umas... Então foi umas 5 e meia, 6 horas da tarde. Ele começa a funcionar já, a lâmpada. Esse sensor, ao passar embaixo da lâmpada, ao próximo à lâmpada, ela acende, né? Ela percebe, né? Ela tem presença. Só que ela só ativa a lâmpada depois de umas... Umas 6 horas da tarde, que já tá bem escurinho, ele já começa a acender. Se eu deixar aqui, ele tem um solzinho marcado. Se eu deixar a seta exatamente em cima do sol, ele vai ficar ligando e desligando o dia inteiro. E do outro lado aqui, quanto tempo eu quero que a lâmpada fique ligada. Então eu passei, acionou a lâmpada. Quanto tempo essa lâmpada vai demorar até ela apagar e acionar novamente. Aqui ele vem numa mãozinha, ele tem uma explicaçãozinha. Quer ver? Olha lá. Ele explica aqui, ó. Home time, lux e time. Time é o tempo que vai ficar e lux é a quantidade de luz. Deixa eu ver se ele fala aqui o tempo máximo, ó. O tempo máximo que esse sorquete fica ligado é de 5 minutos. Certo? E o tempo mínimo é de 10 segundos. Então ele vai ficar 10 segundos ligado, se ele estiver no mínimo. Se ele estiver no máximo, ele vai ficar 5 minutos ligado até desligar. Aqui, geralmente, a gente deixa mais ou menos nesse ponto, que dá 1 minuto mais ou menos dela ligada. Eu tenho que fazer algo na cozinha e voltar, e aí ela apaga. O bom é que ela economiza muita energia, já que a sua lâmpada não precisa ficar ligada, você não precisa se preocupar em desligar ela ou algo do tipo. Ela vai funcionando automaticamente. Dúvidas que podem ocorrer. Depois que você instala esse soquete, a sua lâmpada, o seu soquete, não é seu soquete não, seu interruptor que liga a lâmpada, ele não vai funcionar mais. Então você ligou, ela vai estar ligada, e se você desligar e não for o horário dela acender, ela vai ficar desligada para sempre. Se no meio do dia eu preciso acender e não está escuro o suficiente, essa lâmpada não vai acender. Entendeu? Ela vai respeitar o que o soquete, o que esse sensor mandar. Então se ele está mandando acender só depois que tiver uma certa luminosidade, e estiver mais escurinha, ela vai acender só depois que estiver mais escurinha. Geralmente eu fiz o que? Eu instalei lá no soquete no teto da cozinha e deixei lá ligado, eternamente ligado. Alguém passa, quando é o horário ela acende, se não é o horário, está de dia, ela não faz nada. E trouxe muita economia aqui para casa. Certo, pessoal? Essa é a dica que eu tinha para trazer para vocês, uma rápida avaliação para vocês verem o produto, se estiverem pensando em comprar esse produto. Ela tem o tamanho de mais uma palma da mão, mais ou menos. É isso que eu tinha. Certo, pessoal? Se curtiu, deixa seu joinha, se inscreve no canal, qualquer coisa, pode comentar aí nos comentários para tirar dúvidas. Eu tiro dúvidas de quem foi inscrito no canal. Se você não foi inscrito no canal, não adianta perguntar, que eu não vou nem perder meu tempo respondendo. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. E até a próxima. E até a próxima.